e embaixadores e embaixadoras estou de volta e hoje eu vou falar sobre como resolver problemas e gerar riqueza quem aqui precisa resolver problemas fala assim ó eu preciso se eu fosse você se eu estivesse aí no seu lugar eu seguramente pegaria papel caneta cancelaria todos os compromissos de agora eu pararia de responder as pessoas que eu estivesse respondendo para poder pegar chaves que são poderosíssimas para você resolver problemas é esse é o tema da live de hoje tá e eu vou te falar uma coisa é poderoso tema como como resolver problemas e gerar riqueza como resolver problemas e gerar riqueza já vamos começar agora eu quero uma coisa senhores bora mandar essa live para 21 pessoas aqui vocês topam todo mundo é eu tenho um problema para resolver com esse senhor instagram eu tenho 314 mil seguidores deve ter batido agora de manhã e em uma hora de live o instagram notifica menos de mil pessoas por exemplo nós temos aqui agora 30 pessoas em dois minutos mas a essa altura ele deve ter notificado 100 pessoas 200 pessoas esse é um problema que eu preciso resolver aceito sugestões mas é uma das formas da gente resolver resolver imediato não é a forma mais poderosa tá eu vou te explicar aqui porque que não mas uma das formas é você enviando agora para 21 pessoas então quero saber uma coisa você também assistindo aqui agora pode contribuir aí para compartilhar é manda para 21 pessoas essa live o colega falou assim o youtube te monetiza amiga para lá é já é uma solução boa é tem que fazer os dois bora mandar para 21 pessoas vou contar até três aí todo mundo manda para 21 pessoas gente essa live aqui vai acabar com certeza com a crise de ansiedade com a crise de ansiedade de algumas pessoas você tem problemas com ansiedade cara deixa eu te falar uma coisa fica comigo até o final tô te garantindo é surreal é quem já teve problemas com ansiedade fala assim ó eu bora bora manda e quem já teve problemas com ansiedade fala eu só que é o seguinte vamos mandar agora para 21 pessoas vamos mandar aqui ó é uma duas três quatro cinco seis sete oito nove dez onze doze três quatorze quinze dezesseis sete dezoito dezenove vinte vinte e um mandei para 21 pessoas olha a quantidade de pessoas aí ó já teve desafios com ansiedade muitas mete a mão no botão do coração aí e bora tá subindo tá subindo tá subindo ajude 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 o instagram entregar ajude o instagram integra entregar beleza senhores então vamos lá eu fiz algumas anotações aqui poderosíssimas poderosíssimas pega papel caneta e vai anotando Ezio Reis Graziele fiquem ligados porque eu vou te falar uma coisa que vai ser poderoso poderoso vamos lá é primeira coisa que eu quero que você anote querido problemas são inevitáveis primeira coisa Vinicius Polonini problemas são inevitáveis não tem o que você faça nessa vida para evitar problemas é impossível achar pensar que você não vai ter problema já é um problema você já tem um problema pensar que você não terá problema já é um problema Paulo eu fui no curso tal e que não sei o que aí eu descobri que eu notei o problema ou desce daí moço desce daí desce daí desce daí não tem como não existe uma pessoa que tem uma vida sem problemas ok então primeira coisa saber que você vai ter problemas já começa já começa a solução por aí saber que problemas aparecem em maiores níveis e menores níveis eles aparecem então primeira coisa é essa saber que problemas eles aparecem eles são inevitáveis problemas são inevitáveis alguns problemas você consegue evitar mas problemas como um todo não tem como evitar não tem como evitar você sempre vai ter algum problema com o tempo você inclusive vai fazer desaparecer determinados problemas eu vou te ensinar isso hoje mas problemas são inevitáveis beleza agora pega a segunda frase aqui ó é agora presta atenção percebê-los escuta essa Beatriz escuta essa Joyce escuta essa Santiago Elisângela escuta essa Ana Cláudia percebê-los os problemas e não tolerá-los é fundamental querido querido deixa eu explicar uma coisa para você aqui que está me assistindo uma coisa é você uma coisa é você saber que problemas sempre vão existir isso é fato outra coisa é você identificar os problemas e ficar parado e ficar inerte e quando que a pessoa fica inerte Paulo geralmente por conta de uma coisa chamada medo por conta de uma coisa chamada insegurança por conta de uma coisa chamada dúvida nós vamos abordar muito isso aqui hoje mas de imediato o que que eu quero que você saiba problemas sempre vão aparecer mas 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 perceber os problemas problemas e não tolerá-los é fundamental eu quero que você escreva aqui para mim aqui ó já para você declarar isso para o universo eu não tolero problemas no sentido de que você não se acomoda no sentido de que não é que não vai existir mas é que uma vez identificado o problema amigo aí você vai para cima aí embaixador você vai para cima não é no sentido de que não existe problema no sentido de que cara apareceu bora resolver bora resolver bora resolver o Marcelo falou assim eu gosto de problemas eu não gosto eu gosto de resolver problemas do problema em si não para deixar bem claro para o meu cérebro para deixar bem claro que o meu foco está na solução do problema eu entendi o que você quis dizer mas só para ser mais específico com o seu cérebro declare que você ama resolver o problema senhores é é primeira coisa vai anotando primeira coisa vai anotando é assim ó problemas são inevitáveis mas percebê-los percebê-los e não tolerá-los é fundamental ok fechou maravilha segunda coisa eu quero que você encarar o problema a partir de agora como problema é igual a possibilidade de crescimento imediato problema ele aponta para dois lados para crescimento ou para queda o problema vai te levar para uma dessas duas coisas ou para o crescimento ou para queda nunca ele vai te deixar na posição que você entrou nele nunca por exemplo é você foi traído você foi traída você tem um problemão esse problema vai fazer você crescer poderosamente ele vai te catapultar ou pode ter certeza ele vai fazer você cair vai fazer você ficar depressivo ontem eu estava trocando mensagem com um amigo das antigas e ele falou é que o casamento dele acabou e que ele entrou em depressão foi um problema que ele enfrentou e o problema fez isso com ele jogou para baixo então cada problema se liga é uma possibilidade de crescimento ou uma possibilidade de queda ou uma possibilidade de queda é o fato por exemplo do meu instagram por algum motivo eles devem ter meio aplicado alguma punição sei lá o que o problema dele não está entregando não está notificando que eu estou ao vivo aqui me traz o problema de ter menos pessoas na live que eu sempre tive sempre era 150 200 250 aí esse problema vai fazer eu identificar formas poderosas de crescer ou vai fazer eu parar de fazer live e dar desculpa e falar não poxa eu queria fazer live mas eu não vou fazer porque o instagram não está entregando uma bela desculpa uma bela desculpa para não seguir adiante então observe Daniel Arcandes Vinicius observe Osmar cada problema que você enfrenta ou vai fazer você crescer ou vai fazer você diminuir ponto final ei ponto final meu chapa ponto final problemas são possibilidade de crescimento ou certezas de rebaixamento então você que está me assistindo aqui agora Renata Cristóvão Daniel Arcandes que está nos assistindo de fora do Brasil eu tenho uma pergunta para vocês aí que estão me assistindo agora quem é você diante do problema a pessoa que cresce ou a pessoa que diminui a pessoa que cresce ou a pessoa que diminui a pessoa que avança ou a pessoa que retroage senhores escuta uma coisa jogar problemas para debaixo do tapete é a pior forma de você resolver um problema fingir que o problema não existe é criar um problema ainda maior pensa assim ó você tem um problema você sabe que ele existe aí a parada é a seguinte se você esconde se você se esconde e resolver seu problema de ansiedade de traição de deslealdade de pessoas na tua empresa sabe o que acontece essa parada cresce igual a erva daninha agora se todos os dias você ao se deparar com um problema você observa e fala cara eu vou enfrentar e eu vou até a casa raiz aí meu amigo você vira um monstro observa uma coisa eu quero que você anote aqui ó pequenos problemas quando eles são perpetuados eles se tornam grandes problemas se liga Luiz Freitas se liga gente quem quer crescer 10x esse ano escreva pra mim aqui 10x escreve aí vai 10x escreve aí vai 10x escreve aí vai 10x escreve aí vai 10x e aí deixa eu ensinar uma coisa pra vocês aqui você precisa ser inteligente para escolher os problemas que você vai resolver pelo seguinte Bruno Gonçalves Luiz Rocha se você se envolve nos problemas errados que pagam mal pelas soluções você pode correr o risco de passar uma vida resolvendo bosta de problema que não é seu e que não aponta para o crescimento como assim Paulo eu vamos imaginar que hoje eu queira resolver problema cara eu vou pegar o caderno aí eu vou me perguntar cara qual o objetivo que eu quero para o final do dia qual o objetivo que eu quero para a semana qual o objetivo que eu quero para o ano qual o objetivo que eu quero para a vida aí eu vou em busca de resolver problemas que apontam para o lugar que eu quero chegar do contrário meu chapa deixa eu falar uma coisa para você a chance de você passar a vida resolver um problema o problema que não é da sua conta é enorme é enorme é enorme talvez o problema que você tenha é justamente ficar resolvendo o problema que não é da sua bendita conta tem você que você quer resolver o problema da sua irmã só que o problema é dela você que orarece tiver um problema do seu filho problema que é seu, porque o que eu vejo nessa vida de pessoas resolvendo o problema dos outros e não resolvendo os próprios problemas é uma quantidade enorme, completamente sem precedentes. Várias vezes pessoas da minha família chegaram para mim, ó, o que você acha de tal coisa? Falando de outra pessoa da família. Falei, cara, eu não acho nada. Eu não acho nada porque não é da minha conta, eu não acho nada porque a pessoa não me perguntou, eu não acho nada porque a pessoa não me pagou para isso, eu não acho nada porque eu não estou aqui para julgar os outros, eu não acho nada por isso. Então deixa eu te falar uma coisa, que tipo de problema você passa o dia resolvendo? Tem gente que fala que ama problema e ela ama o problema, não solucionar problema. Ela adora estar envolvida numa treta, está envolvida numa bagunça, está envolvida em falar mal dos outros, está envolvida energia cebosa, energia do demônio. Então você que está me assistindo aqui agora, você vai se perguntar, cara, eu estou resolvendo os meus problemas, eu estou resolvendo o problema dos outros. E os problemas meus que eu estou resolvendo, eles vão me pagar bem por isso? porque meu querido, deixa eu te falar uma coisa, você está com uma crise de ansiedade aguda, querido, deixa eu te falar, você deveria estar correndo todos os dias, você deveria estar muito atento à sua respiração, você deveria mudar certamente a sua alimentação, certamente você deveria mudar a sua alimentação, você tem crise de ansiedade, mas seguramente mudar a sua alimentação, você tem que mudar a sua respiração, seguramente, seguramente você tem que cuidar de uma coisa chamada higiene do sono, você tem que cuidar dos seus momentos de descanso. Sabe qual é a parada? Por que, senhoras e senhores? Por um motivo simples. Qual é, Paulo, o motivo simples? Porque essas coisas, quando você cuida delas, você consegue resolver as outras. Agora, quando você fica só no automático, resolvendo problema, problema, problema e você não cuida da sua saúde, você está arrumando outro problema infinitamente maior, que é o problema da sua vida, sacou? Então, querido, perceba uma coisa, eu quero que você observe e anote. Se você percebe uma fraqueza e você não busca melhorar essa fraqueza, eu quero que você perceba uma coisa, eu deixei anotadinha aqui para você. Perceber uma fraqueza não é o mesmo que aceitar a fraqueza, não é, não é. Senhores, o que vai fazer você se mexer é justamente você perceber que tem a fraqueza. Se você não percebe que tem a fraqueza, cara, você tem o pior dos problemas, porque você não sabe onde está o problema. Qual é o pior problema que você tem, ou um dos piores? É aquele que você não sabe que tem. Qual a pior trava que você tem? Aquela que você não sabe que tem, porque você não tem como fazer nada. Então, quando você perceber que você tem um problema, que a sua empresa tem um problema, não joga para debaixo do tapete. Reconheça a fraqueza, porque esse é o primeiro passo para você se mexer, para você ir além. Primeiro passo para você mexer, para você se mexer e para você ir além. Um outro passo aqui para você resolver é o seguinte, é ser específico. você não resolve problemas com generalidade. Gente, eu vou perguntar de novo. A verdade eu vou perguntar de outra forma. Quem quer bater os primeiros 100 mil, 500 mil, milhão, ainda esse ano, em 2024, fala assim ó, eu quero. Ou simplesmente eu. Vai falar, eu quero. Ou simplesmente falei eu. E aí E aí Então, uma das coisas que você precisa aprender a fazer é o seguinte, para de ser genérico e seja específico na hora de resolver o problema. Pessoas que usam pronomes anônimos no seguinte sentido, nós não estamos conseguindo fazer tal coisa. Essa eu já sei que é vagabundo. Eles não estão conseguindo fazer tal coisa. Vagabundo também não vai resolver. Senhores, generalização impede realização. Sempre. Eu vou viajar, mas não fala data. Não vai. Ah, Paulo, a equipe de marketing não tá funcionando. Vai resolver bosta nenhuma. Porque a gente sabe que não é equipe de marketing. A gente sabe que é uma, duas ou três pessoas. Giovanni falou assim, tá. Mas na prática, o que fazer para conseguir bater o primeiro bilhão? Calma, gafanhoto. Não tô. O tema da live não é como bater o primeiro bilhão. Você quer aprender especificamente? Quer ter as maiores chances ou qualquer pessoa que tá aqui? Coloca o DDDD e o número da live e veja se você se encaixa para participar de uma imersão minha de três dias onde eu vou ensinar como faturar de 10 mil a um milhão por mês com leilão, com loteamento, com importação, com mentoria ou com time comercial. Vou te dar cinco possibilidades na prática de fazer milhão. Cinco possibilidades de bater o primeiro milhão. Com qualquer uma delas dá para você bater ainda esse ano. Com qualquer uma delas. Ô, Paulo, mas por que você não ensina aqui agora? Porque eu preciso de mais tempo e porque eu preciso que a pessoa me pague por esse conhecimento. Paulo, mas você não vai pagar tudo de graça não? Não vou. Não vou porque eu não ganho a Ferrari de graça. A minha casa aqui não é de graça. O Rolex que eu uso não é de graça. Os dez países que eu viajo por ano não é de graça. Então, eu entrego, sim, coisas extraordinárias, poderosas. Mas, dia que algum de vocês pisar dentro da imersão negócio milionário, vocês vão entender o que é uma coisa extraordinária, poderosa, genial, gigantesca, alucinante. O que é fazer dinheiro com o leilão, com o loteamento, com importação, com o time comercial, com mentoria? É surreal. Não é para qualquer pessoa. Não é imersão de mil contos, de dois mil. Quem está começando não consegue ir, a menos que seja completamente atrevidor. Completamente atrevido. Fazer imersão de mil contos, dois mil contos, três mil. Não espere mais. Não rola. Não rola mais. Paulo, eu quero imersão de mil, dois mil, três mil, cinco mil. Procure em outro lugar. Não temos mais por aqui. Eu vou fazer uma vez por ano, duas vezes por ano, uma imersão assim, bem baratinha, para a galera que ainda está começando e tal, quando sei o que, papapá, papapá. Mas, o que acontece? Não espere que você, simplesmente de graça, o cara vai te ensinar, Ah, nossa, fazer um milhão de reais, fazer dois mil. Para de conversa fiada, né? Para, né? Vamos ser sinceros. Vamos ser sinceros. Vamos ser sinceros, né? Não vai, né? Não vai. É migué. Agora, quando a pessoa investe, ah, meu amigo, aí você, ah, joga então. Paulo, como fazer dinheiro com leilão? Vem para a imersão. Como fazer dinheiro com loteamento? Vem para a imersão. Como fazer dinheiro com importação? Vem para a imersão. Se ligou no movimento? É assim. Ponto. Senhores, então, voltando aqui, seja bem específico sobre os problemas. Não comece com generalização. Não comece com generalização. E não tenha medo de solucionar questões difíceis. Eu sei que tem problemas que são difíceis, mas ficar sem enfrentá-los, cara, vai deixar eles maiores ainda. Então, o que você está precisando resolver agora? Bora falar com vocês aqui agora. Você quer crescer na vida? Você quer faturar mais? É simples. Resolva um problema agora. Agora, fala um problema, uma procrastinação. Como sair da procrastinação? Cara, é FIA 5. Faça isso agora em 5, 4, 3, 2, 1. 5, 4, 3, 2, 1. 5, 4, 3, 2, 1. 5, 4, 3, 2, 1. 5, 4, 3, 2, 1. O que você precisa resolver agora? Me dá um iPhone? Dou certeza. Fica até o final da live aí que eu dou um iPhone. Vou dar um iPhone, 100 mil reais, uma Ferrari, um Rolex, de uma viagem para a Disney com direito de acompanhante. Então, querido, não tenha medo de solucionar coisas difíceis. porque, observe uma coisa, entender que problemas com soluções boas e planejadas, eles são mais simples do que os problemas ignorados, ah, meu amigo, isso muda completamente o seu jogo. Completamente, completamente o seu jogo. Mas, Paulo, quando é que você vê os erros na solução de problemas? Presta atenção no que eu vou te falar aqui. O colega falou assim, comecei a empreender, tá difícil, dois anos. Mas temos que começar arrumando já esse português, né, seu Vandas? Comecei com S, mas dá para consertar. Vocês têm que sair desse mundo do amadorismo. Vocês têm que sair desse mundo de amadorismo. E têm que passar a jogar jogo de gente grande. Ó. Olha só. Observa aqui, ó. O objetivo principal, quando você está falando do problema, observa aqui. O objetivo principal é identificar a causa raiz. Porque se você identificar a causa raiz, você consegue solucionar o problema. Porque um dos erros mais habituais é perceber, como já diria o rei Dálio, que as pessoas que lidam com os problemas, elas lidam como se fosse um caso isolado. E quando você lida com o problema como se fosse um caso isolado e não identifica qual a causa raiz, porque, por exemplo, você pode ter uma discussão entre os seus colaboradores ou discussão sua com a esposa. os dois podem pedir perdão, mas não quer dizer que está solucionado o problema. Não quer dizer que está solucionado o problema. Paulo, então, como que eu posso resolver? Cara, dá para usar a técnica dos cinco porquês. Pô, você brigou com a sua esposa hoje? Briguei. Por quê? Ah, eu briguei por causa que a gente estava na mesa e eu queria um pedaço do sanduíche dela e ela não me deu. Ou ele não me deu. Você sabe que tem briga de casal por causa disso, né? Você sabe, né? Então, cara, aí você fala não, fala sério, por que que foi? Ah, não, porque da outra vez quando foi comigo e ela pediu eu dei o sanduíche e agora ela não deu. Aí você insiste de novo. Fala, não, mas por quê? Não, é porque, na verdade, o comportamento da mensagem... Aí você vai perguntando. Aí você vai perguntando, você vai perguntando, você vai perguntando e você vai chegando na causa raiz. Veja só. Segundo erro que eu vejo Segundo erro que eu vejo é o seguinte. É você querer despersonalizar o diagnóstico. Como assim? Cara, se determinada pessoa errou, eu quero saber por que que essa pessoa errou e o que que existe nela que fez ela errar. Então, se eu tenho alguém no meu time ou se algum filho meu comete um erro, eu vou querer saber, cara, não apenas sobre aquele fato específico. eu vou perguntar, cara, o que que fez ele errar? Talvez a causa raiz seja algo que você falou pra ele lá dez anos atrás. E se você vai até a causa raiz, é onde acontece a cura emocional. Olha a importância de você identificar a causa raiz. Escrevam aqui, gente, causa raiz, vai. Então, primeira coisa, querido, erro absurdo no problema é você lidar com o problema como se fosse incidentes isolados. Em vez de usar pra você fazer um diagnóstico. segundo erro, você despersonalizar o problema. Você fala, não, é, o problema aconteceu, não tem nada a ver com o fulano, não, se foi ele que errou, vamos descobrir porque que ele errou. É uma falha no projeto ou é uma falha na pessoa? Sacou? terceiro, é quando você não consegue identificar, é quando você não consegue identificar, não conecta o aprendizado atual com o que você fez hoje com análises anteriores. Como assim, Paulo? Na sua empresa ou na sua vida? Você está vendo que uma pessoa já te causou mal várias vezes. Aí você comete a burrice de não analisar o que aconteceu no passado. Se já aconteceu três vezes, quatro vezes, cinco vezes, cara, antes de seguir adiante com tal pessoa, com tal colaborador, cara, conversa trazendo as situações anteriores. Do contrário, já era. Do contrário, já era. Sacou? o colega ali que falou, sofri tanta maldade. Cara, o problema ali é tão mais embaixo, é tão mais fundo, que não adianta nem você dar conselho. Sacou? É surreal. É completamente maluco. agora, deixa eu te falar uma coisa aqui agora. Paulo, como é que eu uso o problema para poder gerar riqueza? Simples. Você usa o problema para gerar riqueza quando você escolhe problemas específicos para você resolver. quais são os problemas que vocês estão resolvendo hoje? Você que está me assistindo aí, Rafael, Sara, qual o problema aí que vocês estão resolvendo hoje? Janaína, Leonice, Bianca, Adriana, qual o problema que você está resolvendo hoje? Você é pago de acordo com os problemas que você resolve. Exemplo. Falando especificamente sobre esse problema de algoritmo, eu já falei umas duas, três, quatro vezes aqui sobre esse problema de entrega do meu Instagram. Aqui na live ou no meu time não tem ninguém que sabe resolver o problema. Se eu soubesse, uma pessoa ganharia mais no único dia do que uma pessoa que trabalha às vezes 30 dias capinando. Sacou a parada? Problemas. Eu, por exemplo, uma das ações que eu resolvo é o problema de moradia das pessoas. de loteamento, através de construção. Esse é um problema altamente relevante de ser resolvido e por isso eu sou muito bem pago por isso. Não sei se vocês sabem, mas os primeiros milhões que eu fiz foi com construção. Segundo nicho que eu fiz, milhões foi com imobiliária. Então, esses problemas eles são relevantes, eles pagam bem. tenha problemas que pagam bem. Ou melhor, resolva problemas que te pagam bem. Tem problemas que você pode passar o dia inteiro em. Tem problemas que você pode passar o dia inteiro, 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 inteiro. resolvendo. Você pode passar 10 anos e mesmo assim você vai ser pobre ao final da vida, financeiramente falando. Você pode até ser uma pessoa rica emocionalmente, espiritualmente, mas financeiramente você vai ser pobre. Então, problemas específicos. Problemas que geram milhões. Escrevi aí, problemas que geram milhões. Quais são os problemas que você tem ou que você pode ir em busca de resolver que podem gerar milhões? Sabe por que que eu gosto, gente? Sempre falar em milhões e agora eu tenho falado em bi? Porque lá nesse mundo a concorrência é menor. No mundo dos 5 mil, no mundo dos 10 mil, a concorrência é gigantesca. Mas no mundo dos 50, dos 100, dos 200, 500 mil de um milhão de reais por mês, a concorrência é pequena. A concorrência é muito pequena. Muito pequena. Ó, eu vou fazer uma imersão em dias 26, 27, 28. onde eu vou mostrar como, vou mostrar como você fatura de 10 mil a um milhão por mês com o time comercial, sendo o mentor ou com leilão, loteamento e importação. Eu vou resolver um problema grande da sua vida. Faturar. 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 Faturar alto. começar, começar, inclusive, nessas áreas sem você ter grana. Você é doido? Eu deveria cobrar 50 mil reais nessa imersão. Vai ser um negócio assim, absurdo. Vai ser um negócio poderoso. Meu Mastermind vai estar reunido. Vai ser muito louco. Ó, eu, no seu lugar, você que está me assistindo aqui, sem brincadeira, eu cancelaria meus compromissos, Fernanda? eu cancelaria os compromissos, ó, Sara, eu cancelaria José Tess, Rafa, Vila Real e eu viria. Porque vai ser surreal. Vai ser poderoso. Pode colocar o dvd e o número aí que meu time entra em contato com vocês. Isso pra você, né, que quer faturar de verdade, não quer ficar em conversinha de internet. E é empreender no mundo real, viu, gente? Não é... Ah, não, eu vou te ensinar postar vídeo e que não sei o que, papapá, a gente ensina essas coisas também. Mas não. Eu vou te ensinar a ganhar dinheiro com leilão, com importação, com loteamento, com time comercial. Coloca o dvd e número aqui, Leandro. Coloca o dvd e número aqui, ô, ô, Vânia. Que, eu e o pessoal do meu time vamos te ligar até meio-dia. Ok? Até meio-dia. Fazer uma reunião e te explicar. No mínimo, você ganha uma sessão estratégica. No mínimo, você ganha uma sessão estratégica. Ok? Pode colocar aí. Senhores, então, quais são os problemas que vocês vão resolver a partir de hoje que vão gerar milhões? Quais são? Quais são? Ó, no único imóvel, no único imóvel. É, eu, é, tô lá com um milhãozinho de lucro. mais de 100% de lucro no único imóvel. De leilão. Sacou? É... Cara, aqui na minha rua mora um amigo que tem o carro que sonhou, mora no condomínio que sonhou, viaja pros lugares que sonhou através de importação e começando praticamente sem nada. Praticamente não, sem nada. Então, não tem desculpa. Não tem como essa fiada. Quer acelerar o seu resultado? Faz o que eu tô te falando. Coloca o DDD e o número aqui. O pessoal do meu time vai entrar em contato. É muita gente passando fome e vocês falando de milhões. Mas é exatamente por isso, Ornella, ou Vanessa, que a gente fala pra gente poder faturar e contribuir. Pra gente poder faturar e poder ajudar e não só ficar com dó. Não tem um puto vão investir o quê? Não. Mas a gente produz conteúdo gratuito é justamente pra você que não tem o tal do puto. Pra você se virar e já começar a fazer dinheiro com o que eu entrego de graça e aí você tem resultado com o que eu te entrego de graça e aí você com esse dinheiro que você ganhou com o conteúdo que eu contribuí pra você de graça você paga alguma coisa se você quiser ir pro próximo nível. É assim. Gente, vocês acham que conteúdo pago meu é pra ensinar o cara a ganhar 5 mil? Pro cara ganhar 5 mil, véi, 10 mil por mês, basta ele assistir minhas lives gratuitas aqui. Nunca venha pra um curso meu pra aprender a fazer 5 mil. Eu falo assim, quer aprender a fazer 10 mil e tal por conta da mentalidade pequena da galera. no fundo, no fundo, a imersão de negócios milionários é pra te ensinar a fazer de 100 mil a 1 milhão de reais por mês. Todos os meses. Sacou? Mas o conteúdo gratuito aqui é justamente pra vocês. Quer aprender a ganhar de 2 mil a 10 mil ou 5 mil pra você pagar custo nenhum? Só me assistir gratuito aqui. Tem como, você tá doido. Agora, quer jogar jogo de gente grande, aí não tem como. Numa livezinha de uma hora você achar que ah, eu vou aprender isso, vou aprender aquilo outro. Não. Aí precisa de mais tempo, precisa naturalmente de pagar. Sacou? Senhores, bora fazer uma bora fazer uma oração aqui de agradecimento. Foi um prazer estar com vocês. Inclusive, gente, me dá um iPhone com certeza. Vou mandar pelo WhatsApp aí, logo após a live. O negócio é o seguinte, inclusive, você que tá me assistindo aqui agora, você que tá me assistindo aqui agora, e quer tá comigo sábado? Sábado, eu vou dar uma aula rápida. Negócios milionários é no outro final de semana, mas nesse sábado, quem quiser assistir uma aula de como faturar de 10 a 50 mil por mês, vivendo o seu próprio negócio, digite sala aqui, digite sala, e aí você vai pagar 47 reais pra participar dessa aula. Ok? Ah, Paulo, ensina de graça. Não, moço, tá lá mesmo 47, pro pessoal entender. E aí depois, quem quiser ir pro negócio dos bilionários, que é outro nível, me dá uma casa também, lógico, na hora. Dita sala, você tem que pagar nos próximos 10 minutinhos, tá? Pra você tá dentro já no sábado. Dita sala. Senhores, dito isso, dito isso, ó, dita sala, e vai chegar um link de 47 reais, aí você paga esse link, pagou esse link, ó, o pessoal do meu time já entra em contato com você, pra sentar com a gente, o sábado. Ok? Então, dito isso, vamos agradecer. Deus, muito obrigado por mais uma Super Live, por mais um dia de vida, muito obrigado pela minha saúde. Muito obrigado porque o Senhor tem sido um Deus completamente especial, específico, poderoso. Muito obrigado pelas bênçãos que o Senhor tem nos entregue e que estamos cientes, mas também muito obrigado pelas bênçãos que o Senhor tem derramado que eu não tenho visto, que eu só vou ver mais para frente. muito obrigado pela sua grandeza, pelo seu poder. Muito obrigado. Que cada pessoa saia dessa live aqui ricamente abençoada, altamente favorecida e profundamente amada. Deus, da tua graça, do teu amor, em nome de Jesus. Amém. Senhoras, estamos juntos, vamos pra cima e vai que dá. Ok? Bora! Tchau. Tchau.